Há quase dois meses para o Natal, os lojistas do Shopping Popular de Três Lagos se preparam para essa data, uma das mais importantes para o comércio. Se recuperando da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, os comerciantes do camelódromo de Três Lagos já começam a adquirir os produtos para esta que é a melhor época de vendas. Mas segundo o comerciante Ramon Aparecido Pereira, não tem sido fácil trazer os produtos do Paraguai diante da operação de combate ao contrabando e descaminho na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. Para ser sincero, não está bom não, mas a gente vai tentando, levando para que está chegando o final do ano agora e a expectativa de final do ano melhora, então a expectativa é para final do ano mesmo. Vocês já começaram a abastecer aqui já de presentes para o Natal? Sim, a gente começou, vem trazendo aos poucos, porque tem fiscalização, então a gente não pode trazer muito, então vem trazendo aos pouquinhos para o final do ano. O comerciante Valmir Bessa também está na expectativa de que as vendas para o Natal deste ano sejam bem melhores do que no ano passado, que ainda sofria com os impactos da pandemia. Está razoável, a tendência é agora no final do ano dar uma melhorada, esperamos, que o ano passado foi meio fraco por causa da pandemia, mas esperamos o melhor este ano. O preço do dólar, aliado à operação da fronteira, segundo o comerciante, tem dificultado nas compras das mercadorias. Com certeza, comeu muitas garrafas, produto tereré, vem tudo lá do Paraguai. Está bem alto, mas a gente está dando as pedaladas. Há nove anos o Shopping Popular de Três Lagoas funciona nesse prédio em frente à Lagoa Maior. E a previsão é de que no próximo ano o camelódromo de Três Lagoas passe a funcionar em um novo espaço que será construído ao lado da Feira Central. A mudança do camelódromo para a região da Esplanada da NOB é vista com bons olhos por Ramon. Nossa, a expectativa é muito grande, né? Porque vai ser um sonho, um sonho que a gente vem tentando aí há muitos anos. E agora, graças a Deus, nosso prefeito conseguiu para a gente o espaço lá e a gente está felicíssimo mesmo. Você acha que vai ser melhor do que aqui? Aqui não tem dados muito certos? Ah, com certeza, né? Lá vai ser um shopping novo, então é gente nova, né? A expectativa é muito grande e a gente está só no aguardo mesmo. Já o comerciante Valmir Bessa prefere o espaço atual em frente à Lagoa Maior. Ah, eu prefiro aqui, que aqui o cartão postal da cidade, né? Mas já que vai construir lá, tem de ir para lá, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.